Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, estou aqui com o eFootball PES 2022. Saiu a atualização 0.9.1. O jogo ainda não é nem versão 1.0, com uma lista gigantesca de correções. Está aqui a lista, são duas páginas de correções. Eu fiz aquele primeiro jogo Argentina e Portugal. E a única coisa que eu consegui perceber de melhora efetiva foi que os jogadores na disputa de bola, os braços não ficam passando um por dentro do outro, o jogador não fica todo deformado como vinha acontecendo. Então, essa aqui é a primeira parte da atualização. A gente tem aqui a segunda parte. Muita coisa. Muita coisa. E quando você olha aqui, porra, tantas correções assim. Será que o jogo foi realmente melhorado? Não, não foi. O jogo continua com os gráficos terríveis, terríveis. E a gente vai estar dando uma olhada aqui no vídeo de hoje. Mais uma vez, dando uma conferida no PES 2022. Bom, pessoal. Então, vamos lá. Eu entrei aqui numa partida online, peguei a Atalanta. Vou jogar contra o Manchester United. E a gente vai dar uma olhada aqui se algo mudou de fato no jogo. Eu já vou adiantando que graficamente não mudou nada. Os gráficos continuam terríveis. Mas a jogabilidade eu senti um pouco melhor. Não sei se é porque eu acabei acostumando um pouquinho com a jogabilidade. Mas me parece um pouco melhor. Eu não vou mexer em nada aqui no time. Vou simplesmente iniciar a partida. Porque eu acho que isso não vai fazer nenhuma diferença aqui pra mim. Vamos lá. Então, vamos lá, pessoal. Eu fiz questão de tirar aquela narração horrorosa do Milton Leite e do Mauro Betting. Achei que tá muito ruim aquilo lá. Eles botaram muitas coisas novas, mas eu achei muito ruim. E, bom, basta que o jogo entre aqui na primeira olhada. Porque você volte a sentir todo aquele nojo que você sentiu na primeira versão do jogo. É horrível. O Vsync não funciona. Você nota alguma melhoria na jogabilidade. Mas que ainda deixa muito a desejar em relação a um... Ah, tá com aquela câmera horrível ainda, né? Em relação ao jogo de futebol. Eu não sei se os controles estão certos aqui. Acho que tá, porque tá no manual. Mas a câmera eu preciso mudar quando eu jogo online, quando eu jogo com a máquina. Tem que escolher as câmeras, né? Vamos ver aqui se eu consigo alterar antes de tomar o primeiro gol. Entra logo aí a porra do menu, caralho. Vamos ver se vai entrar. Tá, entrou. Configurações, câmera. Pô, a câmera de duelo é o meu cacete. Porra. Estádio personalizado. O zoom no mínimo. A altura no máximo. E o ângulo. Tá bom, né? Pra dar uma... Vamos lá. Então é aquela parada, cara. Ó, continua feio pra caralho. Entendeu? Feio pra caralho. Eu já tô de saco cheio dessa merda. É, num... Sei lá. Não tem porquê eu ficar perdendo tempo com essa porra aqui mais. Já tinha desapagado. Já tinha apagado o jogo, né? Já tinha me desapegado disso aqui. Também. Tava esperando um jogo de futebol decente. Que não vai vir tão cedo. Então não tem porquê eu ficar perdendo tempo com essa porra. Zapatão. Bota lá dentro, porra. Então, ó. Vidículo. É, essa porra mesmo. Jogo pra celular. É... Não entendo a quem isso aqui possa agradar. A não ser as pessoas que não tem condições de comprar um console de nova geração. Que não tem condições de comprar nenhum console da antiga geração. Né? Mas... É um... Sei lá. Uma ideia abominável. Abominável. Da... Da... Konami. E que vai se tornar tendência. Né? Vai se tornar tendência. Tá muito claro que vai se tornar tendência. E... Porra. Eu falei aqui. Ah, mas... Porra. Sony. É... Não tem problema nenhum dos jogos da Sony saírem no PC e tal. É, o maior inimigo nunca foi o PC não, cara. O maior inimigo do multiplataforma hoje em dia é isso aí, ó. É essa merda aí. É o celular. É a tropinha do Free Fire. Tem lá um zilhão de jogadores sedentos pra gastar. Não num bom jogo, mas pra gastar numa cartinha, sei lá, num poder, em alguma coisa bizarra assim. Então, imagina quando a Sony descobrir que, porra, é melhor lançar o jogo pro celular também. Né? Lança essa merda logo pro celular. Lança o God of War pro celular também. Capa o jogo o máximo possível. Faz uma abominação dessa daqui. Né? Que vai vender mais. Vai atingir mais pessoas. Foda-se se é bom ou se é ruim. Ninguém tá ligando pra isso. Hoje em dia as pessoas ligam pra quantidade de pessoas que podem jogar o jogo. Que podem, é, 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 gastam, é, possíveis clientes, né? É a galera que vai ficar vidrada ali no jogo. E as pessoas tão jogando isso aqui. Não tem muita gente jogando. O pessoal continua fazendo vídeo disso daqui. Eu simplesmente, desde que eu fiz o último vídeo aí, apaguei o jogo. Não joguei mais. É, não tenho o menor interesse. A, a, a jogabilidade, né? O jogo nem é tão ruim assim. É, nem é tão ruim assim. Mas você... É, porra, tem que jogar um jogo de nova geração. Com esses gráficos aqui. Com a tela cortando. Que o Vsync não funciona. Né? Não funciona aqui. Não funciona nos consoles. É, uma, uma porra. Parece que o jogo tá rodando em 20 quadros. E simplesmente não dá. Né? Quando isso vai ser corrigido? Você vê que com uma lista de correções, é, gigantescas daquela ali. Tá na clara que o jogo foi lançado no foda-se. Né? Os caras decidem, ah, tem que lançar essa porra. Lança a merda aí mesmo. Tá bom. Não é, ó. O goleiro continua deslizando ali. Foda, né? Um golaço. Do fera. E parece que hoje também, não tenho certeza. Parece que vai sair o mobile. Né? Vai sair o PES mobile. Não espere que eu traga esta merda aqui pra vocês. Né? Eu posso no máximo pegar um react aí e fazer. Ah, bota mais instala aí. Tu tem o Note 10. Não, não é pra botar essa merda no meu Note 10. Note 10 é pra WhatsApp, pra ver desgraça no WhatsApp, cara. Nada de jogar. Jogar é videogame e computador. Então não esperem que eu vá trazer uma gameplay dessa porra mobile, não. Porque eu não quero alimentar essa merda de forma alguma. Bom, vamos tentar prestar um pouquinho atenção aqui no jogo. Embora, sei lá, eu entre aqui pra jogar e não... Sei lá, não... Não me anima isso aqui. Né? Não é empolgante de forma alguma. Não é... Não é bonito. Não... Sei lá, eu sei que eu vou jogar isso aqui. E assim que eu sair desse vídeo aqui, eu vou apagar o jogo de novo. Novamente, né? Pra não ficar ocupando espaço. Mas volta, tá faltando espaço. Não, mas não é pra ter no meu HD. Essa desgraça. Não é pra contar na base lá da Steam como usuários... É... O jogo estalado, né? Não, não... Não pode alimentar. Tira essa porra daí. Tem alguns movimentos novos, né? Que eu vi. Aqui no jogo, teve uma cabeçada que o jogador deu. É... Um chute que eu peguei errado na entrada da área. Foi até maneiro. Foi até maneiro. Aquele negócio do jogador... O braço ficar entrando, né? Eles corrigiram. Na disputa de bola. Mas, cara... Sei lá, não... Enquanto tiver esse campo aqui horroroso. Esse boneco horroroso. Correndo... De forma horrorosa. Acabou já. Né? Sei lá, não tem por que jogar isso aqui. É o próprio FIFA também. Que eu... Que eu... Joguei e no início eu achei maneiro. Depois eu vi que todos os problemas estavam lá. Que era só mais uma... Um devaneio da minha cabeça. Em achar que o jogo poderia ter mudado. É... Tá um pouco melhor. Mas... É... É o FIFA. E eu já vi as pessoas falando aí que... Ah, atualizou. E ficou rápido pra caralho. Eu vi até o Mu falando. Pô, pro... Xingando os proplay lá. Falando que os caras pediram pra acelerar o jogo. É uma desgraça, cara. É uma desgraça. Quando você dá voz às pessoas. É... É uma foda. Quando a Konami tinha só... A Konami lá tinha que fazer o jogo. Ah, o que os usuários tão achando? Não sei, cara. É... Pelo número de vendas a gente vê, entendeu? É... Agora que o nego pode reclamar. Vai lá, xinga no Twitter. E aí bota... Os caras botam a Anitta no jogo. É... Uma porra, cara. Sinceramente. Eu tô cansado dessa merda, cara. Tô cansado dessa porra. Tô cansado. Os caras lá do... Web Brothers lá do... O Govani. Os outros caras que tem canal de pés. Me chamam direto pra participar lá do... Do bate-papo deles. Mas o... Por conta do horário da minha live. Não dá pra participar. E... Eu falei pra eles assim. Pô, quando soltar a atualização eu apareço lá. Mas porra... Caralho. O que que eu vou falar dessa merda aqui, cara? O que que tem pra falar disso aqui? Caralho. O meu público... É... Não quer jogar essa merda. Eu também não vou jogar essa merda. Entendeu? Pra que que eu vou ficar falando dessa porra, cara? É o jogador deslizando ali o goleiro de novo. Ó. Deslizou. Ah, porra, cara. Sei lá, olha. Sei lá, galera. Olha lá. O cara foi pra trás ali de novo. Mete o gol aí, caralho. Mete aí, porra. Você que tá jogando essa porra aí ainda... Ah lá, algumas coisas são até interessantes, viu? É... Porra, eu não consigo... Na verdade, na verdade, eu já entendi, né? Os caras fizeram essa caralha mesmo pra pegar a tropinha, né? É... Porque tem algumas coisas aqui que são maneiras que teriam ficado maneiras no... No... No jogo como era antes, entendeu? Que tinha um gráfico bonito pra caralho. Que os jogadores eram bem feitos. Né? Pega a bola aí, ô goleiro. Porra, cara. Qual é o teu problema, maluco? Sai, porra. Né, mas... Porra, os caras preferiram refazer a porra toda. Olha, caralho, que porra, maluco isso aqui, cara. Caralho, parece que eu tô jogando um jogo do Playstation 1. Né? Parece que eu tô jogando uma parada no Playstation 1. No PS1. Graficamente, né? Aquela porra do quadrado de X, eu já nem lembro mais. Mudou aquela porra. Não lembro nem onde é que tá, mas o botão... Foda-se, cara. É o desinteresse. É... Desinteresse total nisso aqui. Total. Completo. Não tem porquê ficar jogando essa merda aqui. Olha lá, tentei dar ali. E isso vai na... É por osmose, né? Caralho. Normal. O que que é normal? Qual é a moração normal? Soltou uma porrada ali na cara. Agora eu gostei do game. Agora o game ficou melhor. Agora o game ficou melhor. Agora que eu tô ganhando. Tô ganhando, não. Tá empatando. Galera, eu queria que vocês deixem nos comentários aí. Olha lá, tá vendo? Algumas coisas ali são legais. Alguns movimentos são legais e tal. Porra, não dá, cara. Eu, porra, bota a compra, faz a Master League. A Master League é do meu cacete, cara. Porra, a Master League é o caralho. O Master League já era um lixo no outro. Porra. Caralho, compara o outro jogo com essa merda aqui, cara. Compara o outro jogo com essa merda aqui. Caralho, a porra do FIFA lá também. Caralho, a bola passando por dentro do jogador. Puta que pariu. Que raiva que eu tenho daquilo, cara. Caralho, são cinco anos e os caras não consertam aquela merda. Cinco anos. Se a porra não influenciasse, no resultado do jogo. Mas influencia. O cara domina a bola passando por dentro dele pra fazer o gol. E faz o gol. E foda-se. Toma o gol na jogada que não existe. Na jogada, porra, completamente pisonha. Olha lá, o jogador virado de costa. Cara, é foda, maluco. É foda, maluco. Vamos lá. Gol da viragem. Bora, Zapatão. Porra, impedido, né, cara? Caralho. Falta pra caralho. Agora voltarão as faltas, né? Se você aperta o botão duas vezes. É, o cara já... O jogador já faz falta. Galera, sei lá, cara. Ai, merda. Ele já tinha apertado o botão. Podia ter virado o jogo, né? Porra, de novo, falta, cara. Deixa a bola rolar. Futebol brasileiro, essa merda. Futebol brasileiro. Não sei se a torcida foi corrigida. Também não quero ver. Não vou fazer zoom ali pra chegar perto. Foda-se. Segue. O que é isso? Mais uma falta, cara? Vamos ver a falta. Eu não sei se a falta aqui é fácil bater, né? Igual era no outro. Olha esse boneco, cara. Ah, isso aí eles corrigiram, ó. Agora o cara não buga ali. Mas ele desliza na hora de chutar ainda. Então, pessoal, é... O jogo vai acabar aqui. E eu vou apagar o PES. Porque eu não tenho mais o menor interesse nesta merda. A Konami destruiu a porra da franquia. É, mais uma vez. E agora, sabe-se lá, sabe-se lá, quando eles vão consertar essa porra. E pra mim isso aqui só é bom pra jogador de porra de mobile da casa do caralho. Vai jogar mobile na casa do caralho. É isso aí, galera. Um grande abraço a todos. Fui. Eu tomei gol de CR7 pra fechar. Rage Kit. Fui. Fui.